O número de clínicas e salões que oferecem procedimentos estéticos cresceu muito na capital nos últimos anos. Com isso aumentou também a variação dos preços entre uma e outra, que chega a 400%. Mas antes de comprar um serviço é preciso ficar atento não só ao valor a ser pago. Fazer aula de pilates pertinho de casa foi um estímulo e tanto para Fernanda. E quando a proximidade se aliou ao preço competitivo, para ela ficou melhor ainda. A gente tem que escolher o que cabe no nosso orçamento, né? Mas a qualidade para você também é importante. A qualidade para mim foi o primordial. Aqui a atividade três vezes por semana sai a 270 reais. Mas em outros bairros de BH, a mesma modalidade pode chegar a 521 reais por mês. Variação de mais de 90%. A gente tem que ter um preço adequado diante ao mercado que a gente está aqui em vista, né? A gente tenta fazer o melhor do nosso trabalho, para ter um trabalho assim personalizado, individualizado, que a pessoa não leve em consideração apenas o preço. A qualidade é fundamental. Para atrair e fidelizar os alunos, o estúdio ainda oferece procedimentos estéticos, que também podem variar muito de acordo com o endereço. Aqui, por exemplo, comprando o pacote, a sessão da massagem redutora sai a 60 reais. Mas em outros lugares, ela pode custar de 42 a 110 reais. Uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro mostrou que os preços dos serviços de estética podem variar até 428% de um lugar para o outro. Mas, além do valor, os clientes devem observar outros fatores antes de fechar um pacote. São procedimentos, em geral, não invasivos, com risco menor. Mas o ideal é que o paciente veja, conheça outras pessoas que realizaram o procedimento com aquela pessoa. O preço de uma sessão a laser de depilação da axila pode custar 24,90 em um salão e 120 reais em outro. Já a meia perna pode variar de 70 a 369 reais. E este é um dos procedimentos que mais precisam de cautela. Pode acontecer algumas complicações, como queimaduras, manchas definitivas, inclusive, na pele, ou manchas mais claras, ou manchas mais escuras. As queimaduras podem levar, inclusive, a infecção bacteriana da pele. E como competir com tantos preços diferentes no mercado? Os procedimentos estéticos exigem, realmente, uma formação técnica especializada e também a escolha correta do melhor procedimento a ser aplicado para que ela consiga ver o benefício. A Maria Virgínia, cliente antiga, já fez vários procedimentos e entendeu que existem outras coisas mais importantes do que uma boa promoção. Às vezes, as clientes vão pelo preço, que é muito baixo, e o resultado não é bom. Isso é muito perigoso.